Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Não vou fazer tour do apartamento porque já estou aqui numa bagunça, que eu já cheguei, tem mala pelo chão, tem um monte de coisa bagunçada, então dessa vez não vou fazer tour no apartamento. Vim só atualizar vocês, porque eu acabei vindo aqui pra Curitiba, saí lá de Porto Seguro, né, que eu tava, e vim aqui pra Curitiba porque eu queria passar pelos médicos, fazer uns exames aí, acabou que nem deu muito certo, porque os médicos eletivos estão em suspensos aqui também, tava em bandeira vermelha, agora passou pra laranja, então acabei que não vai dar nem pra fazer aí um check-up anual, que eu faço sempre. Minha passagem tinha sido cancelada, ela tava pra dia 7 de abril, mas aí não tinha saído ainda o decreto que saiu esses dias aqui, que acabou prorrogando aí, prorrogando não, acabou liberando os voos do Brasil pra Portugal e vice-versa até dia 18, e agora foi prorrogado aí até dia 30 de abril, só que a minha passagem acabou sendo transferida pra maio, então só vou poder voltar pra Portugal em maio, porque agora eu tentei ver aqui pra eles fazerem, anteciparem a passagem pra mim, mas não pode porque como tá tudo ok com a passagem, pagaria a multa e a diferença na passagem, e aí ficaria muito caro pra mim. Então acabei deixando mesmo e volto então pra Portugal em maio. Vou ver se eu faço aqui uns vídeos aqui em Curitiba pra vocês, mas já tem vários vídeos aqui de Curitiba, eu tô mesmo só em casa, comendo, né, indo do supermercado pra casa, inventando umas coisinhas aí no rosto, fazendo umas máscaras, né, fazendo umas coisinhas aqui dentro de casa mesmo. Bom, fiz esse vídeo mesmo só pra atualizar vocês onde que eu tô, e aí que que eu vou, e quando que eu volto pra Portugal, né, vamos torcer pra que não seja novamente ali restringido os voos, é, pra, passando o dia 30 de abril, né, mas acredito que não, vamos torcer, né, porque já vai fazer cinco meses que eu tô aqui no Brasil, então tem que voltar pra Portugal. Bom, eu deixo um grande abraço pra vocês aqui de Curitiba, espero vocês aí em mais vídeos ainda aqui no canal. Talvez aí não faça vídeo com tanta frequência como eu tava fazendo então no Nordeste, porque realmente não tenho saído muito, tá? Talvez eu faça aí uns bate-papos, umas atualizações aí de valores que eu gastei, alguma coisa assim, mas saí mesmo, não tenho saído, tá? Bom, deixo um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!